Dizem os especialistas que um bom samba é meio caminho andado para uma boa colocação no carnaval. E na Portela o que não falta é tradição quando o assunto é samba. Não é isso, Renata Capucci? É isso, Márcio. A Portela de Clara Nunes, a Portela de Paulinho da Viola, de Monarco, de Zeca Pagodinho, também abre espaço para as novas gerações. Olha só, este ano um dos compositores do samba é Diogo Nogueira, filho de João Nogueira, saudoso portelense de coração. Este samba você vai ouvir já já, porque antes, na coluna Carnaval Inesquecível, o repórter Marcos Uchoa conta a história de um portelense que é um dos maiores representantes da cultura negra brasileira. Em preto e branco, o preto, o branco. Dificuldades, preconceito, racismo, candeia sentia que, como o novo zumbi, tudo traduzia em melodia. E as letras, os recados que elas passavam, tem que se estar em estado de graça para fazer versos como esses da música Dia de Graça. Não negue a raça, morre toda manhã, chega de graça. E eu não convide, nem convide a ninguém. Todas as raças já foram vistas, mas também. E deixa de ser rei só na folia, com a raça da sua Maria, com a rainha de todos os dias. A importância da educação, universidade, escola e samba, em que Candeia era um mestre. Quando morreu, teve choro e vela. E a portela fez uma homenagem sofrida por uma partida tão precoce, morrer só com 43 anos. O Candeia, ele veio no mesmo cardume meu. Em 1951, por aí, né, que eu entrei para fazer samba aqui, o Candeia também começou a fazer, né. Ele até deu uma roupagem nova aos sambas em enredo aqui na portela, né. As letras dele bem inteligentes, né. E passou a ganhar vários sambas em enredo aqui. Ele veio no mesmo tempo meu. Só lamento que só fizemos um samba junto, né. Portela é uma família reunida, falo de cabeça erguida, com grande satisfação. Dez anos depois, Candeia virava cana. De comer! Abuso de autoridade. Candeia abusava. E os amigos notavam a mudança. Tinha um faro, quando ele vinha um malandro assim ali, tô te conhecendo, não sei de onde. Ah, seu Candeia, lá da Portela. Não bota a Portela no meio, não. Aqui é trabalho, tem documento aí. Se não tivesse, ele jogava no camburão, aquela coisa toda, né. O parceiro e amigo tão próximo, Valdir 59, ficava ainda mais alarmado. Mudou a cabeça dele. Mudou mesmo. Porque, olha, teve época, teve gente na cidade que já dizia, ó, Valdir, Candeia é polícia. Você não é. Deixa de andar com ele. Bebida, trânsito, batida, discussão, tragédia. Valdir 59 estava com Candeia nesse momento. Ele, quem tá dirigindo, ele bateu no caminhão. Isso na Marquês só por cair. Quando o caminhão dobrou pra ir pra Praça 15, ele veio, parou com o carro, em frente ao caminhão. Aí depois meteu a mão no revólver, esvaziou os pneus do caminhão. Só que o cara tava armado. Conforme ele levantou a mão pra falar com o cara, o cara sentou o dedo nele. Tudo aconteceu aqui. Presidente Vargas com o Marquês de Sapucaí. Praticamente a esquina do samba. O policial Candeia foi prepotente. Foi imprudente. O sambista Candeia sofreu. Por um lado, os tiros o deixaram preso a uma cadeira de rodas. Por outro, libertaram de vez a criatividade dele. Um talento que foi às alturas. Como um rei sentado no trono, Candeia, nos últimos 10 anos de vida, oscilou entre a reclusão e uma alegria que abria as portas da casa dele. Sempre inquieto. As letras dele você vê. Quando ele diz, para os meus filhos deixo um bom exemplo. Para os fariseus não deixarei dinheiro. Para os inimigos deixo meu perdão. Os versos do Candeia eram fortíssimos. Candeia e Portela estão muito, muito ligados mesmo. Muito ligados, muito ligados. Candeia e Portela segue um caminho brilhante. O Candeia, quando se fala em Candeia, tem que se tirar o chapéu. De qualquer maneira, eu vou sambar, dizia Candeia. E é mesmo possível se sambar sentado. A velha guarda mostra isso muito bem, ainda que os pés não se aguentem. Os sambas de Candeia, como um relógio, te tocam a cada vez. Te despertam, um alarme te dizendo para viver. Faz 30 anos que ele morreu. Esse foi o último show. Cadê você, Candeia? Candeia, Candeia. Vamos lá. Acabou. Obrigado.